Amar os mais pobres significa lutar contra todas as formas de pobreza espirituais e materiais. É um encorajamento do Papa Francisco. Na cidade de Chaves, na Ilha do Marajó, a comunidade católica Shalom realiza um trabalho de evangelização promovendo a dignidade humana. Ilha do Marajó, maior arquipélago de mar e rios do mundo. O território de quase 50 mil metros quadrados é banhado pelos rios Amazonas, Tocantins e pelo Oceano Atlântico. O acolhimento do povo e as belezas naturais da região contrastam com a desigualdade social. Dois dos dez municípios com menores índices de desenvolvimento humano do país estão no Marajó. Um deles é Chaves, no extremo norte da ilha. Aqui se acentua essa dimensão de saúde, educação, saneamento básico, né? Tudo isso é muito precário. Como não tem saneamento básico, como não tem tratamento de água, de lixo, de esgoto, não tem banheiro em muitas casas. Então você se depara com doenças por causa disso. Desnutrição, infecções intestinais. Em alguns locais, sua missa uma vez no ano, diante da necessidade da igreja e como resposta a um pedido de Dom José Luiz Ascona, então bispo da Prelasia do Marajó, há 27 anos a comunidade católica Xalom fundou uma casa de missão em Chaves. Fomos realmente enviados com a missão de evangelizar. Então desde fazer o sinal da cruz, aquela catequese básica, né? De estar com o povo, de preparar para a primeira Eucaristia. Evangelizar e promover a dignidade humana aos mais pobres. Diante desse apelo do Papa Francisco, a comunidade criou o Espaço de Paz. Qual o nosso objetivo como Espaço de Paz? É acolher de 7 a 18 anos incompletos, certo? Para que no ponto da turma escolar nós pudéssemos oferecer oficinas de apoio pedagógico, de artes, esporte, recriação, aulas de violão e para que eles também possam ser protagonistas. Atualmente, cerca de 50 crianças e adolescentes são atendidas no local. Duas vezes por ano, a comunidade recebe voluntários para auxiliar o povo marajoara. Raíssa ofereceu o serviço de pediatria. Então eu fiquei com essa missão lá de participar dessa construção do consultório, de ajudar a capacitar as equipes de saúde de Chaves, de treinar as pessoas. E também hoje eu vejo que incentivar outras pessoas a irem para lá, através do meu sim. Trabalho que é sinônimo de esperança para muita gente. Eu vinto de ficar muito ociosa nesse sentido. Então assim, eu louvo muito e agradeço a Deus pela minha filha ter a oportunidade de participar do Espaço de Paz. Quem evita de estar na rua, fazendo que está acontecendo muitas coisas com criança, com jovem, adolescente. Aí eu procurei aqui o Espaço de Paz para tirar elas da rua, né? Para não deixar acontecer isso com elas. Quem vive essa experiência fala da alegria de amar o próximo e servir a Deus. Eu bebi do amor do Marajó, do amor do marajoara, do amor de um Deus que ama aquele povo. Então o nosso olhar, a nossa visão é uma visão de esperança, de que tem jeito.